Tudo bem, galera? Seguinte, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nossa, tô acabada. Pensa numa pessoa cansada da Silva Saulo. Ah, estou de longo. Esse vestido aqui eu comprei no braço. No meu canal tem sobre meus vestidos longos aí, quem gosta. Espia aí. Tô usando esse batom aqui, ó. Três reais. Tá na vaca, faz tempinho já, né? Quando eu morava em São Paulo. Bom, antes de eu começar a mostrar as minhas comprinhas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês um negócio. Eu tenho duas saias de couro fake. Maravilhindas. E só que elas são plus saias. E aí, como eu comprei ultra mega barato. Essa marca aqui, ó. Julia Plus. Tá vendo? Então eu vou... É, vai ter que perder etiquetinha. Mas eu vou ter que dar uma apertadinha. Pra eu usar. Eu sempre compro coisas de... Por causa da minha altura. Eu gosto de comprar coisa... Plus, às vezes. Pra não ficar muito curto, muito piriguete. Eu não gosto curto. Então eu achei essa blusa aqui que eu nunca usei. Da Rua Miller. Essa marca aqui, ó. Sawane. Paguei dez reais. Acho que essa também foi dez. Então vai fazer um mega... Achei por acaso. Conjunto. Ah, mas se tiver frio essa roupa de inverno. Sim. Aí eu vou colocar com um casaco. Mas você pode tirar. Se tiver calor. Mas tudo bem. Tem a gola, ó. Tá vendo? Combina. E vou usar com essa bota aqui. Da Santa Lola. Maravilhosa. Eu comprei um saldão. Que tinha Santa Lola lá no shopping de Mogi. Lá no Mogi Shopping. É Mogi Shopping. E aí eu... Ó. Santa Lola. Número e trinta e sete. Vai ficar lindo. Com uma meia preta. Agora é o seguinte. Eu andei comprando umas roupinhas aqui. E como sempre. Eu gosto de dividir com vocês. Compris na loja da Rede Doze. Antiga loja de Rede Dez. Tá? Gente. Cada achadinho que eu vou falar pra você. Vocês vão ir no Brás direto. Eu também ia direto. Se você achar. Você me conta aí. Nos comentários. Se você acha essa roupa por esse valor. Vocês me contam que eu vou correndo comprar. Eu gosto sim de no Brás. A saudade que eu tô falando pra vocês. Direto que eu tenho desse shopping de voltinha. Eu vou comprar bolsa. Porque eu amo bolsa. Mas tem bastante aí, né? Andei até vendendo. Eu vou começar pela... O Vinicius. Nós estamos numa onda aqui de cinza mestra. Nós não. Eu, né? Porque eu compro e ele usa. Então pro Vini eu comprei. Por doze reais. Uma camiseta básica. Mas uma malha super boa. Olha. Tamanho do Vini GG. Já usou. Aquele cinza mescla. Maravilindo. Muito, muito legal. Agora a outra do Vini. E eu fui em Guaratinguetá na Poupa Tempo. E dei uma vlogadinha lá pra vocês. Gente, não tô tendo tempo. Eu ia filmar a comprinha que eu fiz no Spani. No Semar de Guaratinguetá. Não deu tempo, galera. Ai. Tem coisa que a gente já consumiu. Mas se der tempo eu vou filmar sim. Então esse vídeo aqui talvez fique emendado com algum outro vídeo aí. Mas olha essa aqui, ó. Mangalonga. Gente, 100% de algodão. Jesus amado. Eu tô apaixonada. A marca é Potência. Essa aqui é a G. Ela nem provou ainda. Essa eu comprei em Baipendi. Na terra da Inha Chica. Aqui no sul de Minas. Na loja da Rede 10. Que agora é a Rede 12. Acho que eu te dou com esse nome. Mas é tudo 12. Tem umas que já tá a partir de 12. Mas se você garimpar, você consegue. Eu adoro. Se você achar uma dessa aí de Mangalonga 100% de algodão. Ele tem 4 anos atrás que eu comprei por 10. Eu lembro que eu comprei grande. G. E tem umas ainda. Umas duas ou três ainda aí. Não. Estragou. Não arregaçou. Ele é um vermelho tomate. Achei linda. Ele é louro branquelo. Fica bonito só não ficar bom de amarelo. Agora a outra. É um moletinho. Tamanho G. Ó. Flaneladinho. Essa foi 15 reais na loja da Rede 12. Que é a partir de 12 aqui. Em São Lourenço. Em frente é uma atriz. Só sobrou azul. Aquele azul claro. Um azul que eu não curto. Eu gosto do azul marinho. Não é todos azuis. Azuis. Que eu gosto. Olha aqui o moletom. 15 reais. Se você achar aí desse material. Desse porte. 15 pau e 14,99. Vocês contam pra mim. Manda um endereço aí no comentário pra Leia. Eu tô em 9 com essas roupas de 12 aqui. Não é sempre que eu tô comprando. Então quando eu dou uma garimpadinha. Aí eu pego e guardo junto aqui. E mostro pra vocês. Eu só uso assim. A gente nem usou as outras. Que ficou aí guardado. Agora eu vou terminar aqui. Eu vou passar pro assunto de Guaratinguetá. De Cruzeiro. Que eu fui lá ver o documento do meu carro. Que eu vou transferir. A moto eu já transferi. Essa daqui ó. Como eu queria cinza-mestra. Peguei M. Não tinha G pro Vini. Então eu peguei pra mim. Que agora eu ando de moto né. Então é bom. Manga longa. Olha aí ó. Até com uma saia. De lista. Um tênis branco. Eu gosto dessas coisas. Gente eu gosto. Eu sou uma velha moderna. Tá. Mês que vem já vou fazer 50 anos. Tá chegando. 13 de junho. Você é uma velha moderna. Agora pasmem. Essa foi na loja de Caxambu. Que é o mesmo dono da loja de Baipendi. Que também acho que tem loja em Cruzilha. Cruzilha a partir de 12. Agora olha isso aqui. Eu não tô compreendendo. Eu. Tô. Passada. Aqui na de São Lourenço. Tinha umas do Mickey. Só que o tamanho é pequeno. Até o tamanho 18. É infantil né. Juvenil. Olha gente. 12 reais. Só de moletinho ali. Mini moletom né. Que foi 15. Mas olha aqui ó. Não tá. Agora. Agora bateu a luz aí. Isso tá feio ó. É da Margarida. Sport Disney. Daisy. Sport. Ó. A namorada do Pato Donald. Olha aqui. Tô passada. Um cinza chumbo mesmo. Aqui. Alguém já viu essa marca gente? Tamanho G. Essa aqui ó. Ela é colada essa etiqueta aqui ó. Achei interessante. Olhei assim. Como assim? Né. Falei pra amiguinha lá. Quando eu mandei que der outra vez né. Uns quatro anos até. Se eu não ia mudar. Eu comprava lá em Caxambu. Não tem mais. Ela falou assim não. Isso aí chega uns lotes assim meio. Essas coisas ótimas. E sai rapidinho. Tá? Doze reais. Amei de paixão. Aí eu peguei. Tava passando lá em. Na volta que eu vim de Cruz. De Guaratinguetá. Guaratinguetá. Só fui no Tenda. Acho que eu vou misturar aqui com esse. Com esse vídeo aqui. Fui no Tenda. Fui no. Spani. No Tenda. Fui no Shopping Buriti. Não comprei nada na C&A. Porque aqui não tem aqueles saldões. Saldãos que tem. Conta do estoque. Tem na loja de shopping. Que está de grande. Não dá ganhada. Rênia. Da Marisa. Da Riachana. Não tem. Tudo preço praticamente normal. Poucas ofertas. Aí eu comprei esse daqui da loja TED. 10,90. Tava na promoção. Dois ultra mega organizadores. Esses são grandinhos. Não é aquele gigantão. Não é aquele pequeno também não. É um médio pra grande. Olha aí. Olha aí. Da caixa. Da marca em plástico. É número 2. 17 litros. Tá? Que eu tava precisando. Eu escolhi. Tinha verde e roxo. Eu escolhi com essa tampinha aqui. Com essa borda. Pra fechar vermelha. 10,90. Ainda tava indo embora. Falei. Vim. Vim. Tem que pegar o mais. Vamos voltar lá, mãe. Falei. Ah, meu Deus do céu. Você acredita? Aí nesse dia a gente amou o sonho cruzeiro. Foi uma sexta-feira da greve lá. Que não teve aula aqui. E vou ter que voltar lá em Guaratinguetá. Pra pegar o documento do meu carro que eu licenciei. Bom. Acho que vai ficar longo esse vídeo. Não sei se eu vou emendar. A gente tá pingando mais umas coisas da Disney. Da Disney. Da China ali do Ali. Depois eu vou mostrar pra vocês. Fiz muita compra já pra casa. Lústria. Lâmpada torneira. Número da casa. Caixinha de correio. Tal. E a hora que eu tiver tempo eu vou filmar pra vocês. Antes de levar pra casa nova. Que já tá em... Rebocando. Tá? Era isso. Gostaram da minha bota? Vai ficar lindo, não vai? Tá na moda, né? Coro fake. E eu tenho outra. Eu tenho uma telada. Eu tenho linda. Essa marca aqui, ó. Julia Plus. Lá do Brás. Tá bom? Até daqui a pouco a gente vai se falando. E tiver novidade eu mostro pra vocês. Não é isso que eu vou emendar. Eu vou pensar. Se eu não emendar eu vou fazer o vlog lá. Separado, tá bom? Porque tem as comprinhas. Acho que eu vou filmar. Junto com as comprinhas do Spani. E os mercados que eu fiz lá. Bobeirinha. Coloseima. Tá? Até daqui a pouco. E aí, eu vou ver a gente. E aí, eu vou ver. E aí, eu vou ver. Obrigado.